Destemido Incansável E um gigante no esporte Big Mike acaba de conquistar a vaga de pivô no orgulho da nação O time de basquete do Flamengo Foram intensos desafios Então, eu nasci de criar uma comunidade ali no Parque Aurora, nas casinhas da Chatuba Sou criado ali Quando você tem um coração bom e quer viver do esporte Acho que Deus coloca pessoas boas no seu caminho O que foi que aconteceu comigo O atleta acumula longa experiência em diversas equipes do sudeste do país Os primeiros momentos com a bola laranja foram aos 15 anos No Automóvel Esporte Clube As memórias continuam marcantes Com certeza, quando ele chegou aqui, foi um assombro Por conta da pouca idade, mas um tamanho totalmente diferenciado Aí, à medida que ele foi se acostumando com a gente Nós também com o tamanho dele E aí começamos a chamar ele do Big Mike Que até hoje ele leva esse apelido carinhoso aí Na edição mais recente do Basquete Brasil, o pivô alcançou uma média de 12 pontos Garantindo muita festa da torcida A carreira de sucesso supera todos os limites Minha mãe sempre fala Fala, não, um dia você vai jogar no Flamengo Um dia você vai jogar no Flamengo Porque a família toda é flamenguista, né? E eu também sempre tive um sonho de jogar no Flamengo Sendo flamenguista também Então, pra mim tá sendo um sonho realizado Um sonho realizado Um sonho de moleque realizado Com o reforço de Big Mike O Flamengo agora sonha com a Champions League O gigante de 2,11 metros de altura Revelado em Campos Se apresenta à Gávea no dia 1º de agosto Muito além de curtir a família As férias têm sido de suar a camisa Para manter a forma física São dias repletos de atividades e uma dieta balanceada O tempo também é dedicado para estudar futuros adversários Os confrontos prometem testar todas as emoções O Max é um cara que sempre insistiu muito No que a gente passou pra ele Sempre persistiu, sempre acreditou E com isso a gente percebe que ele tá chegando cada vez mais alto Muito mais alto que ele é E a tendência disso aí é ele voar Voar, voar bastante E ter voos cada vez mais estrondosos Bem pra cima mesmo O pivô faz parte dos primeiros reforços Anunciados para a próxima temporada do Flamengo A equipe vinha enfrentando deficiências no rebote Cada segundo de disputa pode levar a caminho de novas vitórias O Flamengo é um time que vai brigar por todos os títulos A Champions, o elenco tá sendo montado pra isso Pra disputar a Champions e ganhar Ganhar o NBB Então o Flamengo é isso Tudo que joga ele quer ganhar Com boas pessoas e um coração bom E trabalhando duro você consegue chegar Tchau 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 Tchau